Essa é uma gestação de 15 semanas É a terceira, quarta gestação dessa paciente Você já teve sangramento no começo da gravidez? Ou alguém da sua família já teve sangramento? Essa paciente há 20 dias atrás teve sangramento Hoje ela está com 15 semanas Então mais ou menos com 12 semanas teve sangramento Isso Já é uma fase um pouco mais adiantada Onde geralmente já está mais firminho Ela teve sangramento E ficou amarradinha na cama? Fiquei por 10 dias Ela ficou em repouso por 10 dias E hoje ela veio aqui para fazer o controle Esse sangramento ele é mais comum Bem no início De 7, 8 semanas de gravidez Essa paciente já teve com 12 semanas Ela ficou de repouso E hoje ela está com 15 Vem ver como é que está aqui Reparem O colo está aqui para baixo Essa região aqui do colo Aqui a placenta O nervo está pélvico A placenta dessa paciente ainda está um pouco baixa Ela está próxima aqui ao colo Só que não tem mais descolamento Então não tendo mais descolamento Já fica mais Quer dizer O descolamento é como se fosse um coágulo Um sangue pisado Fica ali perto Nessa região aqui Uma parte sai Com sangramento Outra parte O próprio organismo absorve Igual quando a gente tem uma Faz uma pancada Uma mancha roxa Depois de alguns dias Aquela mancha roxa O próprio organismo absorve Ela desaparece É isso que acontece também ali Nesta região aqui Então não tem mais hematoma Só que a placenta ainda está próxima ao colo E essa placenta Ela é cheia de vasinhos Muito fininhos Muito delicados Eventualmente um desses vasinhos rompe E baba um pouco de sangue ali Pode ter sangramento Mas não é motivo para preocupação Só de observando e acompanhando Porém Essa placenta baixa que nós estamos vendo aqui Essa placenta próxima ao colo Ela vai subindo Ela vai migrando Até em torno de 28 a 30 semanas Então o ideal é que se faça um controle Em torno de 30 semanas para saber Esse controle deve ser feito via endovaginal Para saber se a placenta está no colo ou não Aqui está a coluna vertebral Aqui está o coração dele batendo A cabeça e a nuca para cá A placenta aqui Olha as perninhas mexendo aqui Repara ali O cotovelo erguido para cima Olha lá Olha o outro cotovelo Olha a outra mão O cotovelo dobradinho Aqui está o cotovelo Aqui está a mão Aqui estão os dedinhos da mão Polegar Esse branquinho ali é o úmero O osso do braço Esse osso aqui O úmero Esse aqui é o úmero Esse branquinho aqui é o úmero Muito bem Placenta posterior As costelas Repara as costelas Aqui vamos ouvir as batidas do coração Atenção A frequência carodírica está em 147 A coluna vertebral Repara a coluna vertebral Está vendo ali a espinha do neném Aqui a coluna vertebral Região cervical Torácica Lombar aqui embaixo Aqui um corte transversal Na altura da cintura Estão vendo o estômago Esse é o estômago Aqui a continuação do cordão umbilical Fazendo uma voltinha ali dentro do fígado Vamos ver aqui quanto está o fêmur O rosto da coxa Esse aqui é o fêmur 121 gramas Mamãe Nenê já está com 121 gramas O fêmur 1.78 Corresponde a 15 semanas e 2 dias Ela está com 15 e 3 Então está certinho Que é esse aqui que é o fêmur Aqui estão vendo as duas pernas Não sei se você conseguiu ver as duas pernas Um fêmur ou outro fêmur As duas perninhas Uma perna aqui e outra perna Olha as pernas lá Aqui está a nádega A perna e o pé Aqui está O outro pé também aqui A nádega e a outra perna E para cá A mãozinha Perna atrás da cabeça O cotovelo A outra mão nele Ele não sai de ficar de bruxo Aqui o fêmur Fêmur Muito bem Placenta posterior O nenê está bem Já vimos que está com 121 gramas 15 semanas Não tem mais sangramento Só nos resta agora Falar o sexo do nenê Você sentou em cima Da um olfato Ou da colher Deu colher no garfo Deu um leque Deu um menino Deu um menino Você sabe Você que está assistindo Você sabe desse teste Super científico Você chama O pai Pega uma almofada Essas são comuns O retangular Coloca Duas Embaixo de uma coloca O garfo E outra coloca a colher E dá umas voltinhas no pai E manda o pai sentar aí em cima No que ele sentar É o sexo E o que deu isso aí? Deu um menino Sentando no garfo Entendi Sentou em cima do garfo Esse que deu o menino Está um pouco desafiadora Essa imagem aqui Mas aqui a gente está Estava na tela Vocês perceberam Que eu estava brincando Não é nada científico Isso aí Totalmente Uma brincadeirinha Imagem desafiadora Para você que gosta De aprender Com o exame de ultrassom Essa aqui é uma imagem Um pouquinho diferente O pai tem duas meninas A mãe tem um casal É os meus Os seus E os nossos Não é? Isso Atenção Atenção Papai Vamos ver O papai sentou em cima do lugar Vamos ver Atenção Sexo 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 Atenção papai Genitalia É o menino Parabéns papai Com medo Obrigado doutor Obrigado doutor Parabéns Parabéns Obrigado doutor Você que é médico Você que é médico Faz ultrassom Nós estamos aqui Conversando Recrutando Ultrassomografistas Para trabalhar Com a gente aqui Você que é residente Você que está terminando Sua residência Em ultrassomografia Ou você que quer Já estar mais perto Fazer estágio De ultrassomografia Não deixe De entrar em contato Nós temos O nosso endereço Aqui no link Do nosso Instagram Do Youtube Enfim Só comenta Que você tem interesse Que a gente também Entra em contato Com você Muito obrigado A todos Obrigado pela companhia Obrigado Parabéns a todos Parabéns Parabéns Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão